Lido por Antônio Sérgio Greu Felício dos Santos Felício amigo, se eu disser que os anos passam correndo ou passam vagarosos, segundo são alegres ou penosos, tecidos de afeições ou desenganos. Filosofia esta de rançosos, dirás, mas não há outra entre os humanos. Não se contam sorrisos pelos danos, nem das tristezas desabrocham gozos. Banal, confesso, o precioso e o raro, é, seja o céu nublado ou seja claro, tragam os tempos, amargura ou gosto, não desdizer do mesmo velho amigo, ser com os teus o que eles são contigo, ter um só coração, ter um só rosto.